Fala, Techier! Hoje eu quero dar uma olhada em algumas inteligências artificiais para criação de aplicativo. Só que existem tantas ferramentas no mercado que eu resolvi usar um indexador de IA. É o AI Hub, que vocês já vão conhecer daqui a pouquinho. Tem mais de 13 mil ferramentas lá. Então, é um portal onde você acessa para encontrar alguma inteligência artificial. Então, nós vamos usar ele como nosso buscador oficial hoje para encontrar e usar algumas IAs que geram aplicativo, que fazem app. Isso é legal porque a gente vai acabar conhecendo coisas novas e vamos testar aqui em primeira mão algumas das inteligências artificiais que poucas pessoas conhecem ou usam, porque tem muita coisa no mercado. Eu convido você para continuar comigo, porque essa busca e esses testes vão ficar demais. Então, bora lá para a tela! E esse aqui é o AI Hub. É aqui que a gente vai usar como nosso diretório de buscas para testar algumas IAs de criação de aplicativo. O bacana desse site, o que eu achei muito legal, é que você tem aqui uma busca. Então, você faz busca por aquilo que você está querendo, faz uma busca por aquilo que você quer, lógico. O bacana é que você vai encontrar aqui mais de 15 mil. Olha só, já tem... Outro dia eu acessei e tinha 13 mil. Até outro dia era 13 mil, agora já são 15 mil ferramentas. Isso é legal, hein? Muito bacana. E aqui, olha só, você tem alguns destaques, você tem aqui alguns trends, né? Então, inclusive, esse Bolt.new, ele é um criador de aplicativo. Acho que a gente vai testar ele, porque eu estava dando uma olhada e parece que é legal, mas eu nunca acessei. Então, vamos descobrir já já se ele é legal ou não. E outra coisa que é bacana, caso você não domine o inglês, você tem aqui os idiomas. Daí você pode pôr em português. Lógico que a tradução dá uma malucada aqui, né? Porque olha só, o Bolt.new, ele traduziu também para parafuso.novo. Então, é algo muito engraçado, é algo muito interessante. Outra coisa que é legal, deixa eu voltar aqui para o inglês, só para ficar o layout bonitinho. Você tem também um perfil, então você consegue criar uma conta aqui no iHub, AI Hub, onde você pode ir favoritando as ferramentas que você mais gosta, pode ir criando uma coleção e assim você sempre consegue acessar ela. Outra coisa que é legal é que você tem aqui as categorias. Então, tem desde negócios até entretenimento. E passando por automação, educação, criação de conteúdo, saúde, data. Então, tem um monte de categorias aqui, é tudo categorizado, é um diretório bem completo, bem legal e consegue trazer de forma fácil aquilo que você está buscando. Aqui você tem todas as ferramentas, então olha só, tem muita coisa, são 15 mil. Então, tem páginas e páginas aqui de inteligências artificiais, de ferramentas que utilizam IA, criar várias coisas aí. Pode ser desde o aplicativo que nós vamos ver, até um artigo completo aí, científico e tudo mais. Mais algumas plataformas de IA em destaque e aqui você tem a votação das pessoas que usam o portal. Isso é legal porque você está aqui e fala assim, pô, esse site aqui de IA parece ser legal, hein? Deixa eu ver. Ah, o pessoal já votou bastante nele. E aí, na hora que você entra, você tem um overview ali da plataforma, da inteligência artificial e você pode fazer o quê? Você pode, ó, visitar ou então você pode adicionar a uma coleção. Então, eu vou criar uma coleção aqui e vou chamar ela de IA preferidas, né? Vamos pôr assim? Aí você pode pôr uma descrição ou não. E aí você cria a sua coleção. Então, você coloca dentro da coleção todas as IAs que você mais usa ou aquelas que você pretende verificar depois ou ver depois. Você pode criar uma coleção chamada Ver Depois. Isso é legal também. Outra coisa que funciona aqui também é você enviar uma plataforma ou uma IA que, de repente, você está trabalhando, que você está desenvolvendo ou que você encontrou pela internet e aqui não está no diretório ainda e você gostaria de ver ela lá. Então, é bem bacana, é bem legal. Eu gostei dessa parte de comunidade, que você cria um perfil e dentro desse perfil você tem as suas coleções. Você também pode votar naquelas IAs que você mais gosta. Então, deixa eu ver aqui, ó. As que têm mais reviews, né? Que foram mais votadas, que foram mais... As pessoas mais gostaram dentro da comunidade, ó. Tem muita coisa. Então, o Notion AI é legal. Eu posso vir aqui e votar também. Falar, ó, eu gosto, eu já uso essa IA. Então, eu acho que vale a pena votar nela para ficar em destaque no site. Então, tem um monte de coisa bacana. Você tem aqui informações também sobre a plataforma. Então, isso é legal, cara. É muito bacana. É um jeito de você conhecer novas ferramentas, novas plataformas de inteligência artificial e fazer parte de uma comunidade. E outra coisa que é bacana aqui, ó, é que você pode deixar um comentário dizendo o que você achou daquela IA, daquela plataforma, e se ela vale a pena ou não. Mas agora, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma busca aqui para encontrar duas ou três IAs que a gente nunca viu para criar aplicativos. E vamos ver se elas funcionam e quais são as coisas mais legais nela. E para você conhecer aí o AI Hub, eu vou deixar o link aí na descrição, beleza? Então, bora lá testar aplicativos criados por IA. Então, vamos lá. Vamos testar aqui algumas inteligências artificiais para a criação de aplicativo. Eu ia fazer uma busca aqui, mas daí vamos lá na tendências e vamos pegar esse parafuso aqui, esse bolt.new. Ele traduziu até a URL do aplicativo, da aplicativo não, né? Da plataforma de IA. Aqui ele tem, né? Um resumo de como é a plataforma, mas a gente pode visitar ela para descobrir. E olha aqui, ela é bem clean, estou vendo que ela é bem limpinha, né? Bem limpinha assim, o estilo dela, ela é direto ao ponto. Então, tem ali o local ali do prompt, né? Você vai lá, digita o seu prompt e fala para ela fazer o que você quiser. Aqui a gente vê que é justamente isso, né? Prompt, então você digita o que você quer, roda, edita e faz o deploy. Então, vamos ver se é tudo isso mesmo ou é só brincadeira. Então, eu vou pegar aqui, olha, ele tem alguns prompts prontos, só para a gente não demorar muito. Vou pegar aqui esse aqui para ele gerar um site aqui para a gente estático usando esse framework. E pelo que eu vi, ele trabalha com vários frameworks lá. Então, isso é bacana, hein? Acho que dá para criar coisa com o React aqui. Vamos ver depois. Depois é melhor testar melhor, né? Depois é melhor testar, porque de repente dá para fazer algumas coisas em Flutter, dá para usar algum Dart. Dart eu acho que eu já vi lá. Então, dá para brincar com o Flutter sim, hein? Quem sabe? E aqui é isso mesmo. Olha só, ele gera o código para a gente aqui. Você tem todo o código. Você tem um preview, onde ele já monta aqui a página daquilo que ele gerou. Isso é legal, bem bacana. Deu bug aqui, hein? Deu um bugzinho aqui, ó. O preview não carregou. Agora carregou. Deixa eu abrir aqui. Opa! Na hora que eu ponho, já achamos um bug aqui. Olha aí, a IAC criou esse site aqui e não testou. Brincadeira. Acho que os caras depois vão testar isso aqui, vão ver o... Vou mandar um e-mail para eles, desse Bolt aí, falando, ó, na hora que a gente põe o preview em tela cheia, dá pau. Mas é legal. Vocês viram que funciona. Pelo menos criar o código, a IAC criou, né? E, olha só, colocou aqui até temas. Bacana. Fez um negócio completinho aqui, bonitinho. Tem esse GitHub, tá? É lá para o framework. E o que eu achei legal aqui agora, batendo o olho, ó, é que ele mostra como você inicia o projeto aí no seu PC, no seu ambiente de desenvolvimento. Então, você importa lá o projeto, roda o NPM e depois estarta o servidor. Legal. Bem bacana. É realmente uma IAC que cria aplicações web aí. Pelo jeito é full stack mesmo, como eles estão falando ali. Mas aí tem que dar mais testada, tem que testar bastante. Ah, tá. Aqui tem o... Ah, olha lá. Tem o Next.js, tem todos os frameworks que ela trabalha. Bacana, hein? Tem até o Vue.js. Bacana isso. Legal, legal. TypeScript. Ah, tem React mesmo. Só que não apareceu nada do Flutter, como eu falei, né? Talvez faça alguma coisa em Flutter, sim. Talvez sim. Acho que é bem legal. Ah, o Astro. Vamos ver o que ela faz com o Astro, né? Vamos lá, mais uma vez. Ela te dá os comandos. Ah, legal. Ela me dá os comandos, né? Então, tudo que eu gerar no Bolt, ela vai me dar os comandos para a gente poder instalar localmente e trabalhar com a aplicação que a gente gerou ali. E depois ela me dá o preview também. Está aqui. Ela fez o Olá Mundo do Astro. Legal. Legal, legal, legal. Agora vamos ver se a hora que eu abro... É, realmente, na hora que eu abro, para ele dar uma... Ah, tá. Se eu atualizar, ele volta. Então, é um meio bug. Vamos dizer assim. Mas está aí. Legal. Essa IA, valeu a pena a gente conhecer ela pelo AI Hub, porque eu nunca ouvi falar dela. E você, já ouviu? Comenta aí o que você achou, se vale a pena usar e se você usaria o Bolt para criar o seu próprio app e lançar ele. Comenta aí. Vamos bater um papo. Então, agora vamos voltar aqui para a home do AI Hub e vamos fazer uma pesquisa de IaaS que gera um aplicativo. Então, vamos ver aqui, ó. App. Ah, ele te dá algumas sugestões, ó. Criação de aplicativo, plataforma de criação de aplicativos. Vamos pegar o criação de aplicativos. Ele traz para cá um monte de coisa. Mas olha que engraçado, ele dá zero resultados aqui, mas te mostra todas as plataformas aqui. Então, o galera do AI Hub, se estiver vendo o vídeo aí, ó, tem bug no site. Ele está trazendo resultado, mas está dizendo que não tem resultado nenhum. Eu não sei se é alguma coisa da tradução também. Pode ser, né? Pode acontecer. Mas enfim, tem um bugzinho aí. Tem um gerador de aplicativo de IaaS para padaria. Vamos ver aqui. Eu acho que é porque ele trabalha bem rapidinho. Ele faz pães. Na verdade, ele faz app pães, né? Mas legal. Agora eu fiquei curioso, né? Tem bastante voto até, ó. Trezentos e pouco. Vamos lá. Vamos visitar essa IaaS aí e vamos ver o que ela tem aqui. Tá? É para criar aplicativos web rápido. Isso é legal, hein? E ele usa o UI Backery como framework. Legal, né? Bacana. Uma interface de usuário, né? De low code. Interessante. 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 Vamos ver aqui, ó. Pricing. Pricing é sempre importante, né? Vamos ver. Ah, tem um plano free aqui. Tá bom. Se tem um plano free, eu já gosto porque aí dá para testar e dá para a gente ver. Então, eu vou iniciar aqui um teste free. Vou fazer o meu login com o Google. Fiz lá a conexão. Aqui ele pede para aceitar os termos. Beleza. Meio padrão, né? Toda plataforma de IaaS tem um monte de termos. A gente nunca lê, mas é importante ler, viu? Se eu fosse usar isso aqui mesmo, eu iria... Eu não sei se... De repente, se ela for boa, eu vou usar, né? Mas como a gente está conhecendo, é a primeira vez que eu acesso ela. Nunca acessei. Então, é bom a gente ficar esperto com as coisas. Aqui, se você tem skills de software ou database, né? Se você conhece conhecimentos disso. Aqui é o nome. Então, vamos lá. O nosso workspace. Vou chamar o nosso espaço de TechZoom. Ele me dá uma URL. Legal. Vamos lá. E aqui, ele me dá uma interface já. Então, ele tem exemplos de aplicativos que foram criados. Eu tenho como editar. Ah, legal. O que é isso aqui? Home, users, products. Ah, não sei. Vamos ver. Edit. Vamos editar esse app aí. Ah, tá. Isso aqui é um app com alguns cadastros. Então, tem um crude pronto aqui. Tem um crudezinho. Daí, ele chama aqui as views, os conteúdos. Aqui do lado, eu tenho as ferramentas. Então, eu tenho as tabelas. Ah, legal, cara. Legal demais. Legal. Tem aqui, ó. Playground. Tá aqui. A inteligência artificial ficou escondidinha ali também, né? E é um new. Então, é coisa nova. Deve ter sido... Deve ter acabado de cadastrar. E tá lá. Ó, mas que legal, ó. Tem alguns exemplos de base aqui, ó. De um SaaS. O micro SaaS, famoso. O micro SaaS aí que todo mundo fala aí e quer fazer, né? Legal. Legal. Vamos ver aqui. Vamos mandar girar aqui. Vamos ver o que... O que vai acontecer com esse... Com essa inteligência doidona aqui. É... Tá lá. Tá lá. Tá lá. Ah, criou aqui pra gente. Então, tá bom. Você tem lá um prompt que nesse caso eu usei um negócio que já tava pronto lá. E mesma coisa do outro, né? Você vai lá, digita lá o que você quer e ele vai gerando pra você e depois você vai alterando. Legal. Legal. É interessante. É bem interessante. É bem interessante. Não sei se... Eu teria que testar mais, né? Principalmente essa questão da AI e como que funciona. Porque você tem o prompt aqui. Então, você consegue brincar. Tá. Legal. Legal. Bacana. Bom, tá aí. Você também vai poder pegar e testar essa AI. O link do AI Hub tá aí embaixo. Daí você pode entrar lá e fazer a pesquisa pra usar ela também. E depois, deixa aí nos comentários se você gostou ou achou ela meio estranha. Pelo menos a primeira vez que eu olhei aqui eu achei esquisito. Mas daí é questão de se acostumar também, né? E voltando aqui pra nossa pesquisa. A gente tem mais coisa, ó. Crie lindos formulários, pesquisas e questionários com o AI. Isso aí não é um aplicativo, né? Gerador de aplicativo da web de AI. Vamos ver isso aqui. Vamos abrir ele. Tá aqui. Gerador de aplicativo. Ele é o AI Web App Generator. Olha só, hein? Ele tem também quantos votos? 46. Então, esse deve ser novo ou não deve ser muito bom. Mas vamos ver. Vamos acessar ele aqui e vamos junto. Nossa, que coisa doida. O nome do meu aplicativo. Vamos pôr, vai. X1. Parece um MVP isso aqui, hein? Número de variáveis. Variáveis, né? Qual variáveis? Vamos pôr 3. Ah, tá, 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 tá. Entendi. Então, nome. Endereço. Não, sem acento, sem acento. E fone. Vamos ver se é isso. E OpenAI. Ah, eu preciso de uma API. Ah, aí vai dar... Não, aí não, né? Ah, e ele gera um zip? Que coisa doida é essa? Trabalha com Python, amiguinhos. Olha aqui. Ele gerou aqui pra gente um... Um... Deixa eu, peraí. É que eu não quero abrir. Ah, tá. Ah, ele abriu aqui, ó. Nome, fone... Tá, ele gerou um app bem... Né? Pra gente. Trabalha com Python. Python ali deve ser pra trabalhar alguma... Alguma parte do código ali. Alguma coisa bem... Simples, na verdade. Eu preciso também, mais uma vez, ler... Que diacho de IA é essa aqui. Por isso que ele tá com pouco voto. Porque ele é... Né? Ele usa lá OpenAI, né? Mas e aí? Né? E aí? E aí? Não é aí? E aí? Bom, não achei legal. Então vamos pegar mais um aqui. Que esse aí não valeu muito, né? Quero mostrar alguma coisa legal aqui que a gente achou, né? É da descrição do texto ao aplicativo web. Vamos ver. Esse aqui tá com poucas... Poucas... Appify Test AI. Vamos lá. Vamos acessar esse aí. Vamos ver. Espero que não seja mais uma desilusão pra gente. Mas... É, esse pelo menos não. Aí tem aqui. Aqui eu descrevo. Então vamos pôr o nome aqui mais uma vez. É sempre Tech Zoom. É... Create... Vamos pôr assim, ó. Create a Calculator App. Será que ele vai... Vai pegar? Vamos ver. Lógico que ele vai pedir para eu registrar um e-mail. Então... Um e-mail, não. Uma conta, né? Vamos registrar uma continha aqui com ele. E agora ele já vai pro login. Por que ele já não logou, né? Bom... Já me deixou meio... Já me deixou meio cabreiro aí. Porque a parte de interface aí de... Usuário, usabilidade, tá meio ruim. Tá lá. Tá fazendo. Vamos ver se ele vai criar mesmo esse calculador aí. Porque é o app mais simples possível. Alguém desenvolver. Então, pra uma IA é pra fazer com o... As mãozinhas virtuais dela nas costas. Vamos ver. Vamos rodar o app. Hã? E aí? O meu usuário. Bom, ele gerou um crude. Gerou um crude pra gente aqui. Uma interface. Onde eu tenho aqui as ordens. Ele gerou um mini SaaS aí que vocês... Acho que já estão carecas de saber que tem aí. Um monte de vídeo ensinando isso. Mas tá aqui. Uma IA que gera um mini SaaS pra você. Um crude. E ele gerou o quê? Um registro chamado calculator. Ah, meu Deus. Tá. Entendi. Entendi. Ele gerou o crude. E já colocou aqui os tipos de calculadora. Interessante. Doido. Não era o que eu tava esperando. Mas tá aí. Valeu. Valeu pela experiência. Show de bola, hein, Tecker? Falei que ia ser legal. Tem IA aí que a gente viu que eu nunca ouvi falar. E ela gera realmente aplicativos. Gera lá os apps pra gente. Lógico que tem umas ali que funcionam bem, mais ou menos. Mas são inteligências artificiais que são bem interessantes de serem conhecidas. Eu vou deixar o link do AI Hub aí embaixo na descrição, como eu comentei. Pra você também poder acessar esse diretório. Para você conseguir entrar nele também. E com isso, fazer a sua própria busca de inteligência artificial. Ou melhor, sua própria busca para encontrar plataformas que utilizam o IA para gerar não só aplicativos, mas textos, documentos, enfim, tudo aquilo que a gente sabe que a IA faz. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo. Não esqueça de curtir e compartilhar. Além, é claro, de assinar o canal. Confere também esses outros conteúdos que eu separei pra você. E eu espero que a gente se veja muito em breve no próximo vídeo. Valeu!